O acidente foi por volta das 7 horas da manhã em um dos trevos de acesso a Chancherê. Este caminhão com placas de palmitos era conduzido por Claudir Osnir Rec, de 47 anos. O veículo ao tentar fazer a curva, perdeu o controle e atingiu um ciclista que passava pela rodovia. Encontramos duas vítimas, uma estava, o condutor estava preso nas ferragens, mas era uma situação mais tranquila, que era simplesmente abrir a porta e retirá-lo, ele sentia dor no peito e a segunda vítima que foi atingida pelo material que havia sobre o caminhão, sobre a carga, e acabou caindo sobre ele e estava mais preocupante essa situação, mas tranquilamente foi conduzido para o hospital também. Então, pelo cenário, a gente acreditou que as vítimas estariam bem piores, então, na verdade, a gente acredita que ele teve bastante sorte, o ciclista, porque ele estava indo para o trabalho e acabou sendo colidido por trás pela carga, né? Então, no momento que a gente chegou, a gente ficou bem apreensivo, porque achamos que a situação dele estaria bem pior e acabamos quando atendemos ele e vimos que a situação dele não era tão grave, mas necessitava um atendimento especializado. O ciclista Jair Figueiró, de 46 anos, ficou levemente ferido e foi conduzido ao hospital de Xancherê. Ele passa bem. Neste trecho da 282, há várias sinalizações para que os motoristas diminuam a velocidade. No entanto, nem sempre os condutores prestam atenção. Essa curva, para nós, ela é bem delicada, né? Porque a gente constantemente tem acidentes lá, mesmo com a sinalização, o pessoal acaba, não que seja o caso dessa situação, mas o pessoal acaba não respeitando a velocidade permitida e acaba perdendo o controle naquela curva lá. E aí E aí E aí E aí E aí